Caras açorianas e caros açorianos, Uma vez mais vamos ter eleições para a Assembleia e para o Governo da República no próximo dia 5 de junho. Todos sabemos da crise que nos chegou, uma crise internacional que os nossos imigrantes em várias zonas dos Estados Unidos, por exemplo, sofrem e podem testemunhar. Uma crise internacional que num país pequeno e mais frágil como o nosso, tem evidentemente consequências mais seferas. Uma crise que afetou as nossas contas públicas por causa das dívidas que em 2009 foram contraídas para tentar contrabalançar os efeitos negativos através de investimentos públicos, como todos pediam e como todos os partidos da oposição reclamavam. Por isso, a despesa que o Governo fez nesses anos era a que o PSD ou o CDS ou os outros partidos fariam se estivessem eles no Governo. Todos se lembram que eles queriam sempre mais do Governo e nunca menos investimentos. Quem não se lembra disso? Sempre mais. Quer dizer que se mais tivesse sido feito, conforme pedia a oposição, piores estaríamos hoje. O Governo da República, que contou sempre com o condicionamento negativo de não ter uma maioria no Parlamento, nem outro partido disposto a partilhar responsabilidades governativas, não chegou a metade do seu mandato. A oposição toda junta reprovou o plano de austeridade, chamado PEC 4, e derrubou depois o Governo. Ou seja, os partidos da direita, ajudados pelos da extrema-esquerda, o Bloco de Esquerda e o PCP, deixaram Portugal numa penada sem um plano de recuperação e execução e sem um governo em plenitude de funções para defender o país interna ou externamente. Não houve depois outra solução do que a da intervenção internacional do FMI e da Comissão Europeia. Ainda assim, o Governo de José Sócrates defendeu bem, nesse contexto mais difícil, os interesses de Portugal. Apesar dos sacrifícios que vamos ter, o Governo Central conseguiu evitar na negociação despedimentos aos milhares, como aconteceu nos países onde entrou o FMI, diminuições de ordenados e suspensões de subsídios de férias e de Natal, como aconteceu, por exemplo, na Grécia e na Irlanda. O engenheiro José Sócrates conseguiu manter a Lei de Finanças Regionais, no caso dos Açores, em vigor, com todas as suas garantias para a nossa região e evitar, por exemplo, que os nossos impostos subissem para os níveis do continente. Os nossos impostos vão continuar 20% abaixo daqueles que pagam os continentais. E a Troika não queria isso. Agora, o PSD quer ainda mais. Quer somar mais sacrifícios aos que o FMI diz que já são suficientes. Quer impedir os governos regionais, por exemplo, de fazerem qualquer empréstimo. Quer passar custos do Governo da República para o Governo dos Açores, como no caso da regionalização dos aeroportos de São Miguel, das Flores, de Santa Maria e do Feial, que passaríamos a pagar, em milhões de euros, mais de 10 milhões de euros. O que, na verdade, precisamos é que, fiscalizados como passamos a ficar por instituições internacionais, o nosso Governo da República seja uma parte sensível aos problemas humanos e de crescimento com que nos confrontaremos. É por isso que o voto no PS é mais importante. FMI mais PSD é pior emenda do que o Suneto. Mas FMI mais PS no Governo é humanizar, dar mais sensibilidade e sentido de justiça social à definição e aplicação das medidas de austeridade que a Troika definiu. Votar no PS é, ainda e sobretudo, defender os Açores. Não tenham dúvidas, minhas amigas e meus amigos. Eu bem os conheço. É preciso gente como nós para continuar a defender os Açores. José Sócrates pode ter muitos defeitos, como eu ou qualquer um de nós tem. Mas entre as suas virtudes está a de nos ter ajudado em tudo o que podia. Peço por isso que ajudemos também os Açores, votando no PS, para termos um Governo mais amigo da nossa região. É já no dia 5 de junho. É preciso votar com os olhos postos na nossa região, votar no Partido Socialista.